Eu sou o Chico Bela, sou o diretor de animação do piloto da série da Surya. Eu sou o Chico Zulo, eu estou responsável pela direção de arte, nesse momento mais focado nos personagens, depois a gente vai entrar em cenários. E num segundo momento eu vou entrar para fazer a animação do episódio piloto também. A partir do roteiro, do roteiro que já tinha, eu fiz um storyboard, que são os quadros do que vai acontecer no filme. Uma vez feitos os quadros, eu coloco eles, eu faço animatic. A gente fez uns áudios guias aqui, só para achar o tempo e para ver se a história funciona. Cadê a lista de material? Cadê a lista de material? Ixi, está no escritório. Depois vão ser feitas as vozes finais e a gente tem que fazer um certo ajuste de novo na animática. Está uma gracinha! Eu não quero estar uma gracinha, eu quero estar incrível! Meu papel no momento é fazer o design dos personagens da série. A gente está começando pela própria Surya, como é a personagem principal, acho que ela vai estabelecer vários parâmetros, várias diretrizes, o que a gente está fazendo para os outros personagens. O primeiro momento que a gente trabalha é uma prancha de estrutura do personagem, onde a gente está estabelecendo as proporções que vão ajudar os animadores e os outros desenhistas a construir o personagem através das cenas. Uma parte importante também é estabelecer um desenho de rotação do personagem, onde a gente vai conseguir enxergar ele por todos os ângulos. Isso é bem importante para o animador se sentir seguro, para poder fazer qualquer desenho do personagem em qualquer forma das poses. Quanto mais possibilidades de ângulo, mais opções ele tem na hora de animar, para fazer coisas mais complexas, ele tem mais opções na hora de animar. Uma coisa importante, ainda mais para essa série, porque a Surya é filha de trapezistas, então a gente vai ter muitas cenas onde ela vai estar, são cenas de ação, onde ela vai estar dando cambalhota, pulando de trapézio em trapézio, vindo em direção à câmera, fugindo da câmera. Não é um desenho que a gente fala que é mais teatral, assim. Ele tem propostas de cinema também, coisas bem legais. Surya, isso aqui é um circo.